Brasileiros contra portugueses dentro da história. Aquele conflito que infelizmente afeta até o bom relacionamento entre portugueses e brasileiros, né? Portugueses, vilões... Roubamos o ouro. Quando nós fôssemos, roubaram o ouro. Acho que essa piada aí vocês ouvem o tempo todo, né? O tempo todo, Tiago. É impressionante. Se tu perguntas a qualquer brasileiro, a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala Portugal é... Ouro. Roubaram o ouro. Exato. Sabe qual é o problema disso, Rui? Isso vem de parte do ensino também, né? Se a gente pegar os manuais, os livros que são ensinados na sala de aula, a gente vê o seguinte. Nós somos índios. Nós somos descendentes dos índios e os portugueses são os invasores. Então, é literalmente vocês aí e nós aqui. Então, ao longo das décadas, ao longo do tempo, a gente criou essa separação. Isso afeta a mente das crianças, afeta a mente dos jovens, dos adultos também. E acaba a gente vendo a história de Portugal como os nossos antagonistas, ao invés dos nossos antepassados. Que tiveram seus erros, tiveram seus defeitos também, mas que a gente não pode julgar isso do prisma moderno do século XXI. Vamos apreciar a história, porque se a gente for olhar só para os erros, não sobra nada e nem ninguém, em lugar nenhum. Claro, até porque os valores eram outros na altura, os valores eram outros, os códigos eram outros. Analisar a história sobre o prisma atual é muito injusto para o passado. O passado tem que ser visto com o prisma da altura, não é? Quando a gente pensa em era dos descobrimentos e navegações, a conexão imediata é só escravatura. E ponto final. Não se fala mais nada. Esse é o ponto. E o que é que achas que falta valorizar? E vamos agora canalizar um bocadinho a conversa para a relação Portugal-Brasil. Já que também estás muito próximo, porque és brasileiro, mas já percebi que também é uma altura da história em que te apaixona, a altura dos descobrimentos, a relação que tivemos com o Brasil. O que é que falta falar para além do eventual roubo que Portugal fez no Brasil? O que é que deveria se valorizar mais? Quando você tem uma narrativa que você pode vender e aplicar hoje para o prisma moderno, esse tipo de mensagem, esse tipo de narrativa sempre vai ser incorporado na sala de aula. Por quê? Porque eles precisam mostrar que existem opressores e oprimidos, logo, a gente precisa votar nas classes que vão defender os oprimidos. E é isso que eu acho que tem que se romper. Sim, porque há uma tendência, agora vou usar um palavrão, mas há uma tendência manicaísta de explicar o mundo. Há os bons e os maus. E o mundo não é assim, a vida não é assim. Havia todo um contato e um interesse dos dois lados. Tanto de Portugal quanto da África. Então, assim, você imagina, Rui, o seguinte, nós temos aí, na época, século XVI, um milhão de portugueses só. Agora, você imagina, tão pouca gente conseguindo conquistar reinos e territórios no interior da África, com tanta facilidade assim, contra povos e tribos que conheciam o território e aos milhões. Então, simplesmente, é completamente ilógico imaginar que foi um comércio unilateral. Apenas portugueses chegaram lá e fizeram aquela ruaça humanitária, que, infelizmente, foi uma tragédia humanitária, né? Isso a gente não pode negar nunca. Onde eles pisavam, havia tribos, reinos, dispostos a negociar com eles e atacarem outras tribos, sequestrarem escravos e vender pra eles. Então, essa era a dinâmica. Quando a gente tira protagonismos desses ovos, a gente transforma eles em, literalmente, marionetes que não tinham vontade e interesse nenhum, só foram controlados pelos brancos, malvados europeus. E ponto final. A gente tem medo de uma história, né? 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 Tchau.